Música Se for pra curtir a vida, ou tenta tirar a lancer Essa noite querida, escolhida foi você Vem na direção, dele se olhar pra mim Música Eu tava assim, de BMW, quando ela passou, ele deu uma piscadinha pra mim E eu como perguntei se era solteira, qual que era o seu nome E ela respondeu, sou solteira, me deu e dei o telefone E quis bater com o bonde, mas é claro, sabe como é que eu não vou? PPP, pesadão de ouro e jator de mulher É, eu tava de lacoche, na cabeça sem uma gima aqui no pé Mais de santo, mais de pô, mais de fio Mais da Santa Fé E outras como o Roda Fit Quando eu dormia no outro lado da rua Tinha um bom e me manda o cheiro, meu caralho Eu escolhi a nave mais top Porque eu sabia que a noite era vera O relógio daí vi que tem a bombeira Da nuera, só pra curtir a noite Ela jebolando no camarote As mais belas, mais lindas Todas de grande e forte A branquinha, a loirinha Morenia e também a ruivinha Toda cheia de marinha Querendo fazer gracia Enquanto eu tava de rolê Toda vi observando Sentir o cheiro do dinheiro E o perfume exalando Palhação, manda-se Se for pra curtir a vida Ou tentar tirar a lancer Essa noite querida Escolhida foi você Vem na direção dele se olhando pra mim Eu tava assim De PMW quando ela passou e deu uma piscadinha pra mim E eu como perguntei se era solteira Qual que era o seu nome E ela respondeu Sou solteira Me deu e dei o telefone E quis batir com o bode Mas é claro Sabe como é que ando o bode P-P-P Pesadão de ouro E hoje a dor de mulher É Eu tava de lacoche Da cabeça aos pés Uma de Nike no pé Uma de santo Uma de puma De esqui Uma da Santa Fé E outras Do Ronda Fit Quando eu viver do outro lado da rua Tira o bonde do Ronda Oh shit Vem na direção